Suba ao palco para fazer a entrega aos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Pico de Gente A educadora professora Suele da Fonseca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diogo Huelton Lacerda da Silva Heloísa da Rocha Vieira Tobias Emanuele Beatriz Barion Gabriel Henrique da Silva Amaral Graziele Veloso Olímpio João Gabriel Gonçalves João Vitor João Ferreira Santos João Gabriel Pereira da Silva Maria Eduarda Tissonsa Santos Maria Eduarda Valentes Santos Maria Eduarda Pereira da Cruz Silva Maria Júlia Gilbapa Campos Messias Henrique Aparecido da Silva Pietro Ferreira de Souza Vitória Gabriele Messias da Silva William Sabino Caudino Cândido Juiz Emanuele Messias da Silva Emanuele Messias da Silva Esses foram os formandos do Centro Municipal de Educação Infantil Privilegente.